Eu fico muito, muito, eu sinceramente inesperava, sabe, essa resposta aqui, foi rápido, eu não tinha nem feito o show ainda, sabe, era pelo dia, até porque com medo depois, ai meu Deus, as pessoas vão me ver ao vivo, vão falar que eu não sou tanta assim, sabe, aí, mas não, eu tô sentindo super bem, e eu acho que no fundo, sabe, que tem de uma coisa meio sincera, era, sabe, eu fiz aquilo que eu gostava, eu só queria mostrar para as pessoas um pouco daquilo que, uma parte minha que eu acho importante, sabe, talvez a maior parte dele é de canções clássicas de MPB, sabe, um repertório clássico de MPB, se eu fosse definido seria isso. A segurança talvez tenha vindo disso, as músicas, eu tinha certeza que aquelas músicas eram boas músicas, eu tinha certeza que aquelas músicas diziam alguma coisa importante, não só para mim, também para outras pessoas, eu acho que é um repertório muito universal, sabe, não vai parar, não vai ficar lá atrás. Então, eu ia gravar a música do Chico, e na época eu, de qualquer maneira, ia querer que eu vim cantasse no disco, eu já tinha tentado em ter algum cartelão no disco, ótimo, e não sabia quem e tal, e essa música já diz que é o que eu sou uma mulher, e a música é do Chico e da do Lobo, E aí, aquela coisa meio de risco, eu pensei, pô, a música é dele, sabe, eles não topam cantar alguma coisa que está começando, mas na hora que fechou aquela portinha que fica os dois, um de frente para o outro, no microfone, eu falei, ai meu Deus, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi ótimo, ele realmente é muito gentil, sabe, ele não é quem ele é à toa, ele foi fazendo fazer eu ficar tranquilo, foi se tornando uma pessoa real, sabe, E aí, e aí no final já estava se tornando uma boa, vai diferente no espírito, e aí eu posso testar várias coisas, e depois escolher uma que eu achei melhor, e aí fica aquela, se vai ao vivo, a coisa fica outra, eu estou escolhendo na hora, se eu estiver fazendo uma coisa que depois eu não goste, não, já foi, não teve jeito de voltar atrás, eu não posso depois escutar, ou depois escolher uma outra que eu gostei mais, ou mudar, não dá, só num show seguinte, mas isso é uma coisa que dá uma insegurança, que eu acho que vai sendo, vai melhorando com o tempo, sabe. Porque o que as pessoas querem mesmo hoje, o que as pessoas escutam mais, o que gostam mais, é exatamente esse outro repertório, uma coisa nova, sempre, né, mais original, como eu escolhi na outra, trazer uma coisa que já existe, é engraçado isso, mas muita gente tem até muito desrespeito, sabe, com as coisas de praia, e acham que só porque tem muito tempo de vida, não tem importância a mais, acho que eu estou sendo cantora, se eu posso, é horrível usar ela, mas eu acho que eu estou no paninho ainda, sabe, ainda, eu nem imagino a última vez, onde que eu possa chegar, eu imagino que ainda muito eu aprendi, muito pra aprender, sabe, na vida mesmo, da profissão, muita coisa que eu não sei, que é mesmo atalho, que eu demoro, sabe, então eu acho que, não sei, essa chave de eu sou ainda não está virada. Então, eu acho que o caminho agora é muita batalha, eu não tenho problema nenhum com o trabalho, eu adoro, e acho que quanto mais, melhor, então eu quero todo dia show agora. Tchau, tchau, tchau.